Música Olá amados irmãos, sejam bem vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. É preciso que todo castelo de areia desmorone para construirmos o reino. Mensagem de Maria, meus filhinhos, os abençoo e vou repetir algumas palavras para que possam construir em seus corações o reino de amor, luz e paz. Entendam que é preciso que todo castelo de areia desmorone para construirmos o reino, como disse nosso amado Jesus. Foi pedido que confiassem, que mantivessem a oração silenciosa, pois é a oração que mantém a chama da fé acesa, e que continuassem perseverando com os pensamentos positivos de que a vitória é certa. Também pedimos que não se envolvessem com nenhuma energia negativa, passando notícias que chocam e que tiram a esperança. Percebam que tudo o que a mídia produz está na escuridão, e nada pode produzir de bom, útil e positivo. Amados filhinhos do meu amantíssimo coração, como mãe que acompanha os passos dos filhos, sei da desilusão que os abateu, devido aos últimos acontecimentos, mas pensem comigo que o castelo com pedras marcadas deve desmoronar, e todas as pedras são de ser moídas e trituradas, para que só a poeira sobre dessa construção nefasta que desde sempre persegue a luz, que não se rende nem se considera vencida por essas mentes doentes. A luz precisa recuar algumas vezes, não por covardia mas por precaução, para não causar um mal maior, pois se acontecesse um mal maior todos sairiam perdendo. Ouçam meu conselho de mãe, perseverem na energia positiva e mantenham o espírito guerreiro, e como soldados de Jesus creiam na sua vitória e na purificação que está acontecendo por toda a superfície. Em muita sujeira que está vindo a túnica será revelada para o mundo, e todos ficarão sabendo do que se trata. A maioria são pessoas do bem, são seres que estão despertando e já têm condições de separar o joio do trigo, sabem distinguir entre luz e trevas e sabem da enxurrada de águas podres, que deverá escorrer por toda a mídia e todos vão assistir do que esses seres são capazes. Vamos com calma, vamos prosseguir confiantes na justiça divina que não premia nem condena, apenas permite o que cada um recebe o que lhe pertence, nem a mais nem a menos. É necessário que todos os seres ligados nesse esquema que destrói vidas, se decepcionem até sangrarem todos os seus corpos, pois assim aprenderão o que o anjo Jesus Cristo veio fazer na terra. Filhinhos, peço-lhes que orem, orem como nunca oraram. Peço-lhes também que não acessem canais dessa mídia que tem como objetivo destruí-los, desencorajá-los e deixá-los, descrentes, revoltados e sem esperança, esse caminho é muito perigoso pois na fragilidade vocês se tornarão presas fáceis, e isto é um mal que esses seres desejam espalhar. Vibrem luz, vibrem amor, vibrem pensamentos positivos. Vamos usar ferramentas e armas adequadas para enfrentarmos todas as batalhas, nesta batalha que está por pouco tempo. Digo que serão dias difíceis, dias em que pensarão que, o casal perfeito se esqueceu dos filhos que estão na terra passando por grandes e inúmeras provações. Eu, simplesmente Maria do Santo Rosário, lhes digo que não se desesperem, não tenham medo e não pronunciem palavras negativas, porque isto tem vida e cria caminhos que deverão percorrer. A sexta trombeta está tocando, os anjos do Senhor se aproximam e trazem energias de curas, para curar-lhes as feridas da alma. O jogo ainda não terminou, estamos no segundo tempo e mais da metade já passou. Não desistam da libertação de suas vidas, está difícil mas não é impossível, a própria natureza está do nosso lado e fará o seu papel de purificação. Vejam, o sol renasce todos os dias mostrando que vale a pena recomeçar. Recomecemos nele, por ele, com ele e vibremos amor absoluto para criarmos a nova, vida, a nova Jerusalém, e sem medo sigamos em frente. Ele disse, eu estarei com vocês até o fim do mundo, confiemos nessa promessa e com passos firmes atravessamos o grande portal de luz. Grata eu sou a todos os instrumentos usados pelas hierarquias da luz, vocês são ótimos. Os abençoo, os guio e os espero. Está feito, por Edna Schoen. Mudanças estão ocorrendo em nossos sentidos, especialmente os da visão e da audição. Quando as alterações auditivas começam, você pode se sentir tonto às vezes e seu equilíbrio pode ser afetado. Também é possível ouvir um bip característico e um tanto incômodo, a visão também é alterada, às vezes de repente pode haver visão turva. Isso momentaneamente causa movimentos desajeitados. Tudo isso é desconfortável, mas lembre-se de que muito está se expandindo dentro de você. O véu da visão interior foi desenhado por toda uma era, e agora está sendo aberto para você. Estamos em transição, caminhando entre mundos, mudando simultaneamente nossa consciência, nossos corpos e nossa realidade. Nosso cérebro está passando por profundas mudanças. Muitas de suas funções foram perdidas quando caímos em alta densidade, e o corpo humano se condensou em uma frequência mais baixa. Agora a glândula pineal está sendo ativada e crescendo, assim como a glândula pituitária, e ambos estão sendo conectados no nível etérico, para induzir estados superiores de consciência. A glândula pineal está recuperando o seu alinhamento com nossa natureza divina. Devido a este processo também pode haver dor no centro da cabeça. Os espaços intercelulares também percebem a dor, quando são atingidos pelas novas frequências de luz, a biorreestruturação dos circuitos, que fornecem capacidade ao cérebro está em andamento. O cérebro precisa passar por vários níveis de aceleração, para chegar a aceitar o conhecimento evolutivo e entendê-lo. A matéria em nós está sendo eletrificada com o fogo do espírito, e estamos sendo transformados em uma nova forma física, portadora de energias mais refinadas, mas a dor que acompanha esse processo pode ser intensa para alguns. O segredo é não dar muita atenção a essas dores, se estivermos atentos a elas o processo se torna mais difícil. Aproxime-se o máximo possível da natureza. Alimentação saudável para o corpo e para o espírito. Ou seja, não comer carne de nenhum tipo, beber bastante água, comer frutas e verduras, arroz integral e legumes, por Eduardo Conde. Seu país é infinito. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muitas bênçãos. Vitória da Luz. Vitória da Luz. estado no pr Platz. Vitória da Luz. Vitória que se torna ao maior��, definitivamente vai ser pessimista. Vamos lá. Viver o vídeo. Vitória da Luz. Vitória da Luz. Tunchal droga. Vitória da Luz. Vitória da Luz. Vitória da Luz. Vitória da Luz. Transcrição e Legendas Pedro Negri